1, 2, 1, 2, 3 Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Fogo santo de Sião A minha vida é essa Cantando todo dia Mas eu canto muito alegre Jesus me dá muita alegria Amanhã é em Laimboiás Mas hoje eu canto feliz aqui Já ganhei o dedê pra Cristo Agora eu vou ganhar o Didi Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Fogo santo de Sião A Bíblia diz que Herodes padeceu Morreu comido de bicho Bem feito porque não deu glória a Deus Crente Herodes Lá no céu não entra não O trono de Deus é fogo Muito fogo em Sião Tem fogo aqui, irmão Tem fogo aí, irmão Tem fogo santo dentro da congregação Dá glória a Deus, irmão Exalte a Deus, irmão Tem muito fogo Tem muito fogo santo dentro da congregação Acabou! Oh, 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 oh